5, 6, 7, 8 E aí galera, estamos calibrando aqui os pneus Vamos aqui levar o quadriciclo para dar uma volta ali, beleza? Já calibramos aqui o pneu É cara do tamanho dos olhos, é uma lá, é uma aqui, outra aqui, outra aqui Tem uma área na descrição do vídeo E aí E aí E aí E aí E aí galera, chegamos aqui, partiu desamarrar E aí 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 Tchau, tchau. 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 Maria Baby, link na descrição. Tchau. 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 Tchau.